Há sete anos atrás a Magnus vendia só no estado de São Paulo, era uma empresa pequena assim, né? E a gente só sonhava, mas a empresa foi crescendo, crescendo, crescendo e daí a gente foi estabelecendo algumas metas e uma das metas era ter um time da Magnus. A gente não sabia do que, porque a gente queria que atingisse um público em geral. Então em 2014 a gente começou a bolar, a construir um time de vôlei e a gente viu que não era tão barato, não era tão fácil, né? Começamos a fazer pequenas ações esportivas, assim, patrocinar algumas pessoas da cidade, patrocinar a Várzea, alguns times informais, fazer algumas ajudas anônimas, mas sempre com esporte. Eu falei, bom, se a gente vai montar, vai ter que ser uma coisa bem feita ou a gente espera, né? E daí num café que eu tava tomando, tava aí o Adi, o Adi me mandou uma mensagem, falou assim, olha, acabei de ver que o Palmeiras tinha contatado o Falcão e a gente achou estranho, porque até então era Brasil Quirim, porque o Palmeiras estaria atrás do Falcão, etc e tal. A gente nem sonhava em ter dinheiro pra financiar um projeto desse, mas vamos fazer, vamos dar um olá, né? Resumindo, a gente conseguiu contactar uma funcionária nossa, ela tem um contato bem legal com o pessoal de esporte, ela conseguiu contactar o Falcão. Eu não tô mentindo, mas foi, sentamos numa segunda-feira num café, quarta-feira a gente já tava com o contrato sem nada. É um segredo isso, ninguém sabe, mas não tem problema contar. Teve uma época que talvez poderia ser Palmeiras e Magnus, né? O Palmeiras entraria com o time, com toda a ação visual, a Magnus entraria com o patrocinador e seria o time de futebol de salão do Palmeiras, com a Magnus patrocinando. Mas era aquilo, a gente queria realizar o sonho de ter um time Magnus. O projeto, o contrato era de um ano. Em um ano, fomos campeões do Mundial, finalista do Paulista e finalista do Nacional. Isso que a gente nem tinha time montado direito, távamos perdendo patrocínio, a gente entrou de gaiato. É um projeto embrionário que acabou virando um dos carro-chefes da empresa. O Falcão, eu acredito que ele tem facilmente no time uns dois, três anos. O Falcão nasceu com esse projeto juntamente com o Felipe, então praticamente ele é um dos idealizadores do time. E espero que ele se aposente nisso. A gente sabe o valor que ele tem, a imagem dele, independente se um dia que ele parar de jogar, ele tem. Ele tem vida longa com a Magnus durante muitos anos, assim. Ele, tanto o Rodrigo, quanto o Thiago. E as pessoas têm o Falcão como um dia eu queria chegar nesse nível. Ah, eu vou jogar no time do Falcão porque eu quero... Então eu vejo nisso. Eu vejo até umas próprias contratações que vão ser feitas agora. Muitas pessoas que vêm é pra poder ter esse... Opa, eu joguei com ele, eu cresci ali, eu até vou lidar. Não sei o que mais tem, entende isso. O Thiago e o Rodrigo são a base, assim, né? Tem muito jogador bom no time, então é uma dor de cabeça que a... A diretoria tá tendo pra ver o que que vai fazer. Porque tem muita gente boa de cartel e tem muita gente fora também. Agora tem que ver o que completa, o que é boa. Eu acho o meu modo de ver, imagina, eu sou do marketing, não sou eu comissão técnica. Mas toda oxigenada é sempre bem-vinda, né? Então eu acho que o mínimo que eles vão fazer é dar uma oxigenada. Eu acho que o mínimo que eu vou fazer é dar uma oxigenada.